E o vídeo de hoje é pra quem gosta de tendências e gosta de inspirações de looks também. E aí, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Como eu falei pra vocês, vocês já viram aí no título também, hoje a gente vai montar aqui alguns looks e vou trazer algumas tendências nesses looks também. Pensei em fazer aí uma coisa mais prática. Eu trouxe aí no canal algumas tendências que eu usaria e algumas tendências que eu não usaria de outono e inverno. E os looks que eu montei pra vocês, né, tem tendências de outono e inverno, mas que não necessariamente são as mesmas que eu mencionei nos outros vídeos. Alguma ou outra vai aparecer, mas tem novidade por aí também. Eu quis fazer esse vídeo também pra gente ver mais ou menos de uma forma prática como a gente pode inserir essas tendências no nosso dia a dia. Lembrando que a tendência, ela tá aí e você não é obrigada a aderir ela nem nada do tipo. É bom a gente saber que ela existe, mas se não faz parte do seu estilo, não convém que você gaste um dinheiro só pra se adequar, entre muitas aspas. O legal é realmente a gente investir só naquilo que faz sentido pra gente. Experimentar também é legal, né? De repente, no primeiro momento, a gente olha meio torto assim, hum, acho que não é pra mim. E aí você vai experimentando, vai gostando e tal. Mas ninguém é obrigado a comprar nada só porque tá na moda, enfim, né? Eu acho que muito mais do que moda, é o estilo que você vai construindo aí ao longo dos anos. E é muito bom você usar peças que realmente fazem parte, né, do seu estilo, que você se sinta bem com elas. Eu acho que isso sim é ter estilo. Tô usando duas tendências, aliás, três tendências aqui nesse look, né? A alfaiataria, né? Vem bem forte agora, no outono e inverno. O xadrez, o xadrez sempre volta, né? E o coturno off-white. Eu fiz um vídeo de looks com coturno off-white, eu não sei se já foi ao ar ou ainda vai, mas esse aqui é um look extra, né? Então, mais uma opção aqui. Aqui é o alfaiataria, eu trouxe, né, no blazer. Um blazer de um tom mais clarinho, que é uma combinação que geralmente eu não faço, que são de tons claros com preto. Mas aqui eu tô com o xadrez, né? O xadrez mais claro também. O xadrez vai bem com o preto aqui, porque ele tem um pouquinho de preto na... Preto, marrom, branco. Enfim, então eu trouxe o preto aqui da estampa na parte de cima. Então, eu achei que ficou bom, né? É uma combinação que geralmente eu não faria. Mas eu trouxe aqui e achei que ficou bem legal. É bom a gente, né, também experimentar. E esse look eu não usei ainda na vida real. Quero muito usar. E aí, o coturno, né, que tá fechado igual a minha cara, porque eu já gravei, sei lá, 999 looks hoje. Não aguento mais, mas enfim. Quer dizer, não usei ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Não sei quando ele vai ao ar. Quem sabe até lá eu já use ele aqui na vida real. Eu amei demais. Coloquei aqui a golinha alta. Então, como eu tô com aqui, né, uma base preta mais fechada, né? A corzinha aqui no blazer também ajuda a trazer um pouco aí mais de... De luminosidade pra gente, porque a gente tende a usar tons muito escuros, né, no inverno. Não é o que não possa, né? Mas eu gosto também de trazer um pouquinho aí de cor. Às vezes a gente fica muito saturada. É que a calça, né, mais cropped. Eu gosto desse comprimento cropped com o coturno off-white. Falei isso naquele vídeo, que talvez foi ao ar ou não, né? Não sabemos. Eu acho que fica mais estilosinho assim. Então, é que é uma ótima maneira da gente implementar no nosso dia a dia. E naquele vídeo eu fiz ideias mais casuais. Não consegui montar aí um look que fosse pra trabalho, por exemplo. Também não era a proposta do vídeo. Mas esse look aqui, com certeza, eu vou usar pra trabalhar em algum momento aí da minha vida. Então, gostei bastante. Já que falei de cores, temos aí também uma vertente aí, tanto dos neutros, né, cores mais sóbrias e tal, como também a moda dopamina, com cores bem vibrantes, bem saturadas. Eu, particularmente, gosto de tudo, uso tudo. Então, eu trouxe aqui uma opção com a parte de baixo aí bem neutra. Fiz até um mix de estampas aqui com o preto e branco, né? Então, aqui eu tenho florzinhas e tal, uma estampa aí bem clássica também, que é essas... Estilo Liberty, né? Temos aqui uma frasinha, mas a ideia central aqui realmente seria o blazer. Aqui eu trouxe duas modelagens que talvez vocês vão estranhar um pouco, né? Porque eu tenho o blazer aqui, que ele é mais alongado. Ele passa aqui do quadril, junto com a peça mais ampla também, mais fluida. Vocês estão vendo ali bastidores, né, de outro vídeo. Pera aí, deixa eu empurrar pra lá. Aqui é uma opção pra lugares, assim, não tão, né, que não faz tanto frio. Ou quando tá um dia aí mais ameno, quiser dar uma variada. Eu gosto bastante de fazer looks com saia no inverno. Essa aqui tem uma fenda também, mas poderia ser uma toda fechada. Aí sai as midi também, estão voltando. Então, também é mais uma tendência aqui, né, nesse look mesmo sem querer. E aqui, a ideia realmente é uma peça que brilhe mais, uma peça mais chamativa. E aí, com esse tipo de peça, eu até trouxe de propósito uma bota branca, né? Porque geralmente a gente usa muito preto no inverno e tal. Então, uma alternativa, se você quiser usar aí looks mais coloridos, mais vibrantes, seria colocar uma botinha branca. Eu acho que vai super bem. Aqui a preta também cairia bem, até mesmo porque eu trouxe preto, né, nos outros elementos aqui do visual. Os botões aqui também são pretos. Então, o preto ia muito bem aqui. Mas eu trouxe a branca pra vocês verem que também tem essa possibilidade, né? Volta a branca, vai e volta. Essa aqui tem um bico quadrado, que também é uma tendência. Então, sim, o look tá comunicando várias tendências, mesmo sem a gente querer, né? Mas a ideia aqui central realmente seria o colorido. Também poderia trazer o colorido na calça, né? Deixar aqui a parte de cima mais neutra, mais básica, com tons aí mais sóbrios. E trazer uma peça colorida na parte de baixo. É uma opção também. Trouxe uma proposta aqui de jeans com jeans. Aí você vai dizer, meu Deus, Priscila, eu tava até indo bem, mas agora desesperou de vez. Eu não usaria, eu acho. Mas assim, até que eu gostei, sabe? O jeans com jeans tá entre nós, talvez você que me assista não goste muito, mas tem muita gente que tá usando, né? Especialmente aí a jaqueta com a calça jeans. Eu dei uma inovadinha aqui, trouxe, na verdade, um vestido jeans. Ele não é bem jeans, tá? Mas é como se fosse, tá? Porque ele imita aí o jeans. Então, ele representa uma peça jeans, né? Ele tem até essa risca de jeans aqui, que eu acho que traz uma brincadeira a mais, uma textura a mais. Se eu fosse fazer, eu realmente faria assim, com cores bem próximas de jeans. Eu não gosto muito, né, dessa ideia de jeans com lavagens diferentes, já que você vai misturar. E aqui eu trouxe até um cinto caramelo, né? Porque eu tenho uns pês-pontos aqui na jaqueta, caramelo. Então, achei que conversou legal. Continuei aqui com a minha botinha branca. Poderia ser uma preta também, uma caramelo. Acho que ia ficar legal também. E eu não odiei de todo não, tá? Eu acho que eu não usaria. A gente não pode falar muito que morde a língua, né? Mas enfim. Mas não odiei, tá? Eu acho que ficou até interessante. E é uma ideia pra você levar no seu dia a dia. Se de repente quiser, né, entrar aí na tendência. Eu realmente acho que é uma que eu não vou usar. Mas, sinceramente, eu acho que esse look aqui até que ficou interessante, né? Puxei aqui as mangas, dei uma dobradinha pra ficar mais despojado. Poderia ser sem o cinto também, né? Então, eu quis trazer uma ideia diferente, né, da calça e jaqueta, que é o que mais tá se usando. E a bota disso, gente, a bota disso pra mim é a treva. Se você usa, olha, desculpa, mas, sinceramente, eu não gosto muito. Mas esse visual aqui, acho que tá bem tranquilinho, até que gostei. Mais uma tendência de inverno aí é o couro. Eu acho que o couro nunca foi embora, enfim. Todo inverno volta, o couro é a cara do outono-inverno, mas, enfim. Agora vem tudo, é short, é blusa, é jaqueta, enfim. E eu estou aqui com uma check-it, que é essa mistura de jaqueta e camisa, né, que se usou bastante aí há uns dois anos atrás. Mas, inclusive, a minha é dessa época. Ela é mais compridinha, assim, aliás, bem comprida, né, e mais despojada. Então, eu fiz uma proposta aí mais despojada também. Coloquei aqui uma t-shirt por baixo, coloquei essa aqui preta, que eu achei que ficou bem legal, com essa estampa vermelha aqui saltando e tal. E aí, coloquei com uma calça jeans, uma calça com uma barra aí destroyed, e ela é wide leg, né, então aqui ela começa, né, mais agarradinha e vai abrindo. Então, acho que, né, não ficou brigando aqui com o quadril. Esse comprimento, como eu já falei pra vocês, gosto desses comprimentos aí diferenciados, né, não é todo mundo que gosta, mas é uma ideia. Você pode usar uma jaqueta mais cropped e adaptar pro seu estilo também, né. E aqui, lembrando que, na verdade, esse material é PU, né, não é couro de verdade, é um couro ecológico, né, entre aspas, mas enfim, né, também tá valendo, porque o que importa é a textura, né, a tendência tem relação com a textura em si. E aí, coloquei uma bota preta aqui pra fazer um link com a parte de cima, já que essa minha calça aqui tem uma lavagem mais clara, achei que ficou legal. É um look que eu também não usaria, assim, né, de primeira, mas que eu gostei bastante, como eu falei pra vocês. Aqui são ideias pra vocês adaptarem, né, se vocês tiverem peças parecidas ou não, e abrindo a mente aí de vocês, desbloqueando novas ideias, né. Esse é o objetivo do vídeo. O que vocês acharam desse aqui? Eu gostei. Me surpreendi bastante. Pensei em que outra tendência é abordar por aqui, porque, né, tendência tem pra dar e vender, tem aquelas que vêm pra ficar, tem aquelas que ficam só um pouquinho e já vão embora, então eu decidi em trazer aqui um look com o marrom, por quê? O marrom, ele já começou ano passado e ele vem se consolidando. Quando a gente fala de marrom, muita gente já tosse o nariz e tal, mas assim, existem marrons e marrons. Aqui, por exemplo, eu trouxe, né, um bem suave, né, bem clarinho mesmo, e é um marrom, ele é um marrom mescla, né, tem aqui o branco junto também, então acho que aqui é uma ótima peça, tá, né, e se você não gosta de marrom, não precisa ter marrom, tá, gente? É só caso você tenha, né, e queira alguma inspiração. E aqui na parte de baixo, eu coloquei uma peça colorida, aí tá parecendo azul, mas é o verdinho água, e tanto o azul quanto o verdinho água vai muito bem aqui com essa cor, que é mais suave. Então, por isso que eu digo, o marrom tem uma gama infinita, né, não existe só um marrom, existem vários aí, e de repente você só não encontrou aquele que você mais gosta, tá? Outra ideia também é o caramelo, o caramelo também é o marrom, né? Eu até vou montar esse mesmo look aqui com uma jaqueta caramelo, mas antes eu vou mostrar os outros elementos aqui, né, coloquei uma blusa preta por baixo, então acho que o preto vai muito bem com o marrom, né, o azul e o verde já falei, continuei com a botinha preta aqui, né, então acho que o marrom aí a gente pode dar uma chance pra ele, ele pode te surpreender bastante. Aqui nós temos já uma outra tonalidade, aqui já é bem puxado pro caramelo mesmo, né, mas aqui tinha um pouco mais curtinha também outra proposta, né, que lá era um blazer mais alongado, né, como eu falei, tem gente que não gosta muito de descer pelo quadril as peças, eu gosto também, mas assim, tudo é de experimentar, né, não é, nenhuma verdade é universal, então acho que vai da gente experimentar e ver o que fica bom, então aqui já é uma outra ideia, como eu falei também, vai super bem aqui com o preto, com esse tom aqui de verde também, então acho que é bom da gente experimentando e vendo o que fica legal no nosso corpo. E do que a gente gosta também, né, não adianta colocar uma peça se você não gosta, né, não adianta forçar uma tendência, a tendência tá aí pra gente saber, e se a gente vai usar ou não é uma escolha nossa. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, aqui nós temos vídeos três vezes por semana, segundas, quartas e sextas-feiras, beijão, Deus abençoe.